O primeiro dia dos desfiles das escolas de samba do Grupo Especial do Rio de Janeiro levou Açapucá e Império Serrano, Viradouro, Grande Rio, Salgueiro, Beija-Flor, Imperatriz Leopoldinense e Unidos da Tijuca. A Tijuca, última a passar pelo sambódromo, entrou em ação com o dia claro, veja fotos dos melhores momentos da noite.